Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ama todas as pessoas? Sim ou não? Eu amo todas as pessoas. Mas, seja honesto, você gosta de todas as pessoas? E, você gosta de todos? Já estou vendo um balançar de cabeças assim e dizer, gosto, mas nem tanto. Na verdade, nós como crentes, nós amamos todas as pessoas, mas nós não gostamos de todas as pessoas, não é verdade? Vamos ser honestos. Há pessoas que nós não gostamos, mas nós amamos. Você gosta de quem fala mal de você? Você gosta de quem persegue você? Mas nós amamos. A palavra de Deus nos desafia a viver o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus é um evangelho diferente, meus irmãos. É um evangelho que nos apresenta uma proposta de paz e não de guerra, não de discórdia. Conflitos? Sim, conflitos. Os conflitos são necessários. Nós crescemos também através de conflitos, não é verdade? Então, eu quero convidar você, nesta noite, a examinarmos a palavra de Deus sobre felizes os pacificadores. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, no verso 9. Você pode acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, Mateus 5, verso 9. Quando Jesus diz, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos dizer juntos? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os pacificadores. Os pacificadores são todos aqueles que fazem e promovem a paz. Não é fácil promover a paz nesses dias que estamos vivendo, dias trabalhosos, dias difíceis, dias em que nós vemos pessoas buscando os seus próprios interesses, não é? Dias em que vemos tantas pessoas egoístas, muitas vezes voltadas para o seu próprio umbigo, e não estão nem aí para os problemas dos outros, não é? Dias em que nós vemos pessoas sendo usadas como verdadeiros agentes de Satanás para promover discórdia, conflito. Olha, eu parei de assistir TV. Você ainda assiste TV? Às vezes você começa a assistir aqueles teles de jornais, você só vê mentiras, fake news pelas próprias emissoras de TV, você vê politicagem, discórdia, e chega um momento que você fala, basta! Eu não quero isso para a minha vida, eu quero paz. Eu quero alegria. Eu não quero permitir que nenhuma pessoa venha semear no meu coração ódio contendo a amargura, algo que vai fazer mal à minha alma. Então, como é difícil promover a paz em nossos dias? Levar a paz? Porém, a palavra de Deus nos diz que paz é um dos nove aspectos do fruto do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador pessoal, tem paz. Paz com Deus. Paz consigo mesmo. E pode viver em paz com o seu semelhante, em paz, em harmonia até com a natureza criada por Deus. Paz também faz parte da sabedoria que vem do alto, de acordo com Tiago, no capítulo 3, verso 17. O Senhor Jesus Cristo promoveu, o Senhor Jesus Cristo trouxe a paz na cruz, e o Espírito Santo efetua a paz em nosso coração. Nós ouvimos agora há pouco, aí fora pode estar a maior tempestade, você pode estar tranquilo, dormindo, sossegado, porque o Senhor te dá a paz. Aos seus amados, Ele dá o sono enquanto dormem. Há pessoas que não conseguem nem dormir direito, não é? Estão tão preocupadas, aflitas com tantas coisas, e a mente está cheia de problemas, mas a paz é algo importante e necessário. No hebraico, a palavra para a paz é shalom. No Novo Testamento, a palavra para a paz é eirene, e aparece 189 vezes só no Novo Testamento. Então, podemos dizer que o Novo Testamento é o livro da paz. A palavra paz aparece 400 vezes na Bíblia. E em Irenopóios, pacificadores, aparece apenas uma única vez na Bíblia, e aqui em Mateus capítulo 5, verso 9. Se referindo àqueles que são usados por Deus para promover harmonia, união, bem-estar pleno no lugar onde se encontram. Há pessoas que são assim. Elas acabam com as discórdias com palavras objetivas e simples. A paz é algo tão importante e necessário, que sem ela, tudo mais na vida perde o sentido. É meu desejo que nesta noite, esta mensagem fale ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente, o seu coração, para você compreender essa mensagem. E não somente compreender, mas ser um promotor da paz. Não um promotor da discórdia. Você não pode deixar que o inimigo use você de maneira alguma para trazer mal-estar na vida de ninguém. Sabe, é desejo comum a todas as pessoas, especialmente nesses dias agitados e turbulentos, encontrar pessoas que levem até elas uma mensagem que traga refrigério para a alma. Descanso. As pessoas estão tão agitadas, tão preocupadas. As pessoas estão magoadas. As pessoas estão amarguradas. Cheias de ódio. Nunca vi tanto ódio como nesses dias em que nós estamos vivendo. O próprio Senhor Jesus Cristo mesmo disse que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Não temos vivido isso. Devemos tomar muito cuidado para que o amor que foi derramado pelo Espírito Santo em nossos corações também não venha se esfriar, meus irmãos. Devemos estar atentos a isso. A palavra de Deus nos mostra claramente que na cruz Cristo se tornou a nossa paz e um dia Ele virá para estabelecer o Seu reino de paz. Por isso que nós estamos aqui reunidos nesta noite para celebrar a ceia do Senhor. Nos lembrando que Jesus Cristo virá. Jesus Cristo voltará com poder e grande glória para estabelecer o Seu reino de paz e de justiça. Amém, meus irmãos? Jesus voltará. E eu não tenho dúvida nenhuma. Esta semana eu recebi uma pergunta de um colega pastor, um amigo meu, foi até consagrado aqui nesta igreja, pastor Renato Bulbri, que ele falou Ô pastor Carlos Jones, gostaria de ouvir a sua opinião sobre essas coisas que têm acontecido nos dias atuais. Ele fez, na verdade, ele fez umas 10 ou 12 perguntas em uma só, não é? Aí eu resumi tudo e falei assim, na minha opinião, pastor, o mundo está preparado para receber o anticristo. O ambiente de discórdia está preparado. O homem da iniquidade vai se revelar a qualquer momento. O mundo está buscando a paz sem Cristo, ou seja, a paz do anticristo. Não é o que vemos? Primeiramente, vemos que há ausência de paz. O homem é um ser em conflito, pois está em guerra com Deus, consigo mesmo, com o seu semelhante e com a natureza também. É muito grande esse conflito. Não temos paz em lugar nenhum, porque não temos paz no coração. Quando eu digo não temos paz, eu estou me referindo ao homem. O homem natural, o homem sem Cristo, não tem paz no coração. Os homens estão em conflito uns com os outros, em pé de guerra. E nós não temos condições, não temos capacidade de conviver bem uns com os outros, porque falta paz em nossos corações. Nós vemos guerras aí sendo promovidas por todos os lados. Existem dissoluções em famílias, discórdias nas escolas, discórdias dentro das igrejas, não é verdade? Discórdias no trabalho, conflitos de todos os tipos. Nós hoje vivemos terríveis guerras étnicas, tribais, religiosas, políticas, ideológicas. E no meio dessa guerra ninguém está aí para o povo, não é verdade? Você já percebeu isso? Todos interessados em alcançar os seus objetivos pessoais, venha a nós o vosso reino, a mim o teu reino e o seu reino que se dane. Não é isso? Desculpe, mas essa é uma darte do povo. Guerras, conflitos. Existem dissoluções de família, famílias se espacelando. Todos os dias praticamente nós ouvimos falar de divórcio. Divórcio na pandemia. Divórcio, divórcio por causa da quarentena. Por falta de paz, por falta de amor, por falta de respeito, por falta de confiança. É isso que tem acontecido. Nós temos aquela sensação de que nós estamos sentados num barril de pólvora. Não é assim que o mundo se parece? Que a qualquer momento vai explodir tudo? Guerras e mais guerras. Sem paz, a sua família se arrebenta. Por isso é preciso buscar a paz dentro do ar. Sem paz, a cidade se torna numa arena de medo. Ande pelas ruas à noite, você vê um motoboy, como é que você se sente? Está escrito lá, aí fude. Aí você olha para aquele motoboy e fala, meu Deus, vou ser assaltado. Quantos já foram assaltados aqui? Não é verdade? Sem paz, a nação mergulha nas mais densas trevas. Sem paz, o mundo vive na síndrome do pânico. Não é o que nós temos visto? Estou com medo. Medo do quê? Muitas vezes é medo até do desconhecido. Medo de algo que não sabe o que é. Medo de pegar Covid. Medo de morrer de Covid. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Hoje até os pastores batistas, eles estão divididos em dois grupos. Sabia disso? Aqueles que abrem as suas igrejas, eles estão sendo chamados de os pastores irresponsáveis. Aqueles que não abrem as suas igrejas e ficam em casa, fazendo live de dentro de casa, estão sendo chamados de pastores mercenários. Porque eles recebem e não pastorem as suas igrejas. Não é guerra? Quem é que está promovendo tudo isso? Responda para mim. Não é o inimigo? Querem trazer discórdia, perturbação, jogar um contra o outro. É um tempo em que nós precisamos de pessoas pacificadoras. Pessoas que tragam reconciliação. Uma mensagem de paz. O problema que mais nos assusta hoje é a falta de segurança. Parece que o nosso semelhante se tornou a nossa maior ameaça. Falta paz na terra. Mas eu quero esclarecer uma coisa aqui para vocês. Paz não é ausência de conflito. Nós não devemos fugir de problemas, fugir de conflitos. Se você vê que o conflito é necessário, vá para o conflito mesmo. Você já notou que Jesus nunca evitou conflitos? Jesus Cristo nunca aceitou a paz a qualquer preço, não. O Senhor Jesus Cristo condenou o erro, condenou o pecado. Jesus não fugia de conflitos. Ele era aguerrido em testemunhar no Seu Evangelho. Por que mataram Jesus? Por que ele se recusou a aceitar a paz a qualquer preço? Paz não é trégua. Às vezes você ouve de uma nação ou outra que está em guerra com outra. E de repente, foi declarado um cessar-fogo. Sabe o que é cessar-fogo? É uma paz temporária apenas para eles recarregarem a munição e continuarem atirando mais. Mas depois volta tudo pior, às vezes, do que antes. Sabe, paz não é fuga. Fugir dos problemas. Há pessoas que fazem de conta que o problema não existe. Já viu aqueles macaquinhos que o pessoal, aquelas ilustrações, macaquinho com a mãozinha no olho? Outros com a mão no ouvido? Com a mão na boca? Não ouço, não vejo, não falo. Ou seja, não estou vendo nada. Eu estou fugindo dos problemas. Tem muita gente assim, não é? Paz tem um alto preço. E ela custou um preço muito alto na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço da paz com o seu próprio sangue que foi vertido por nós. Ninguém conseguirá a paz entre duas pessoas se essas pessoas não reconhecerem primeiramente o seu pecado, o seu ódio, a sua amargura, a sua mágoa. E levarem tudo isso diante daquele que pode perdoar, sarar, que é o Senhor Deus. Enquanto não houver um quebrantamento de coração, muitos hoje querem paz e a união de todos. Mas enterrando a verdade. É possível ter paz assim? Nesse sentido, Jesus não veio trazer a paz. Em Mateus 10, verso 34, Jesus diz Não penseis que eu vim trazer paz à terra, mas sim espada. Jesus veio trazer divisão. Não é esse tipo de paz, paz que enterra, que sepulta a verdade. Não é essa a paz de Cristo. Mas a paz inclui o bem-estar geral do homem. É a libertação do mal em todos os seus aspectos. Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Repita comigo. Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. É a paz da libertação do mal e a presença de todas as coisas boas. Como é gostoso sentir a presença de Deus, não é verdade? Quando você está na presença de Deus, o seu coração se alegra. Você sente aquela paz do Senhor Jesus Cristo no coração. Mas eu acredito que você também já sentiu, de alguma maneira, a presença do maligno perto de você. Já sentiu isso? Às vezes você está em determinado lugar, você sente um mal-estar, uma opressão, uma pressão, até uns calafrios. E o meu Deus é a presença do mal. Paz é a presença de todas as coisas boas. Todas as coisas boas que Deus tem preparado para nós, meus irmãos. Então, essa paz é um estado de harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Hoje, nós temos dificuldades para nos cumprimentar, não é verdade? Nós não podemos cumprimentar os irmãos que nós amamos com a mão. Não podemos dar um abraço. É ruim isso, não é? Só cotovelado. Essa cotovelada aí cai bem para alguns que nunca nos cumprimentaram. Essa cotovelada cai bem para alguns que nunca quiseram nos cumprimentar e agora só dão cotovelada. Não é verdade? Essa situação cai bem para aqueles que sempre usaram uma máscara no relacionamento para conosco. Não precisa gestar essa máscara. Outra máscara que eu estou falando. É aquela máscara em que a pessoa não abre o coração com sinceridade. Meus amados irmãos e irmãs, necessitamos hoje de pessoas que sejam pacificadores. A palavra de Deus diz em Levítico, capítulo 19, verso 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Vamos dizer juntos? Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Palavra dura essa, não é? Uma palavra de exortação que parece uma alfinetada de Deus em nossa vida. Olha, para com o mexeriqueiro. Para com a fofoca. Para com a maledicência. Para com a língua... Olha, a gente tem que tomar cuidado com o que fala hoje. A pessoa fala, olha a língua preta, não é? Fica aí falando mal da vida dos outros. Meu Deus, meus irmãos. Este é o pecado que mais a alma de Deus aborrece. Aquele que semeia contenda entre irmãos, provérbios 6, verso 19. O mexeriqueiro é o correio do diabo por quem ele envia as suas cartas, disse Thomas Watson. Quantos mexeriqueiros. Hum, você sabia o que falando de tal, disse e tal, tal, tal. É mesmo, amiga? Vem cá, querida. Tá? Querido, vem cá. Mas como é que é isso aí? Não, eu não sei muito bem. Eu ouvi dizer. Você sabia que o diácono tal errou? É. Ele foi recitar lá um versículo bíblico que errou o endereço. A pessoa passou e viu. Ó, o diácono errou. Hum, estão dizendo que o diácono está em pecado agora. Que pecado? Eu acho que roubou alguém. Alguma coisa assim. O outro já aumenta. Crente não mente, mas aumenta, né? Não, eu acho que foi adultério. Não é isso o trabalho do mexeriqueiro? Quantas pessoas com a vida arruinada porque alguém falou mal a respeito deles? Lembro-me daquela história bem conhecida. O pastor fez um apelo para pessoas que tinham algum pecado e viessem e se colocassem diante do altar de Deus e se quebrantassem. E se houvesse a necessidade, confessassem o seu pecado. E uma irmã disse, eu quero confessar um pecado. Pastor, eu sempre falei mal de você. Falei isso, aquilo, tal, tal. O pastor falou, irmã, não tem problema, eu perdoa a irmã. Mas eu gostaria que a irmã fizesse um favor para mim. O quê? A irmã chegue na sua casa hoje e pegue um travesseiro de penas. Espalhe todas as penas desse travesseiro. E depois que a irmã recolher todas essas penas, nós vamos então acertar as coisas que a irmã andou falando mal de mim. Pastor, é impossível. Ele falou, pois é, tem muita coisa que não tem retorno, não é? Há coisas que não tem retorno, meus irmãos. Há pessoas que falaram mal de você? Que magoaram você? Que feriram você? Não tem retorno. O que fazer? Perdoar, esquecer, deixar na mão de Deus, porque Deus recompensa cada um segundo as suas obras. Amém? Deixa na mão de Deus, se está na mão de Deus, está em boas mãos, não é verdade? E você não fique preocupado, preocupada com a sua reputação, porque da sua reputação Deus cuida. Amém? Deus cuida disso, não se engane. O diabo foi o primeiro a quebrar a paz, separando o homem de Deus. A pessoa soberba pensa que ela é melhor do que os outros. E essa pessoa entra em contenda com os outros por superioridade. Lamentável isso, não é? Por superioridade. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 7, verso 15, que Deus nos chamou a paz. Temos paz com Deus. Temos paz de Deus e somos portadores da paz. Devemos levar a paz. Jesus ensinou os seus discípulos, dizendo, quando vocês chegarem a uma casa, digam, paz seja nesta casa. Quando eu vou visitar alguém, se a casa é digna, eu oro dizendo, Senhor, derrama a tua graça, a tua paz e misericórdia nesta casa. Nós somos portadores da paz, meus irmãos. Levar mensagens de paz. A palavra de Deus diz, quão formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas. Repita comigo. Quão formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas. Vou contar um segredinho para vocês. Eu tenho unha encravada. Alguém já tem unha encravada aqui? Eu sofro com problema de unha encravada. E aqui na Rua Pensilvânia, tem uma podóloga aqui, quase pertinho da igreja. Eu estava com tanta dor no dedão do pé. Eu falei, vou entrar ali. Eu entrei. E a podóloga começou a mexer no meu pé e falou, eu vou dizer uma coisa para você. Eu recebo aqui, eu tenho muitas pessoas, mas os seus pés são tão lindos. Ele falou, o seu dedo está meio, está complicado aqui, mas os seus pés são lindos. Eu falei para ela, eu sei por quê. Por quê? Você cuida bem dos pés? Eu falei, não, não tanto. Mas a Bíblia diz que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Os seus pés são lindos, meus irmãos. Minhas irmãs, os seus pés são lindos. Os pés do crente, daquele que anuncia coisa boa, são formosos, são lindos aos olhos de Deus. Compreende isso? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. É o que Deus deseja para nós, para a sua igreja. Isaías 9, 6. Jesus é chamado de o príncipe da paz. Por ocasião do nascimento de Jesus, da entrada de Jesus ao mundo, os anjos cantaram e a letra falava sobre paz. Paz entre os homens. Não foi isso? Lucas 2, verso 14. E ele deixou o mundo um legado de paz, dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. João 14, verso 27. Cristo fez a paz pelo sangue da sua cruz. Colossenses 1, verso 20. Um dia nós estaremos no céu em perfeita paz. Amém? Você vai estar lá? Você vai desfrutar dessa paz? Já pensou? Uma paz perfeita, meus irmãos. As vezes nós estamos aqui, está tudo em paz, né? Você vai, poxa, que paz no coração. E de repente vem uma notícia que arrebenta com o seu coração, não é? Causa tristeza, causa tanto transtorno na nossa vida. Mas o pacificador está em paz com Deus. Desfruta da paz de Deus. Anuncia o evangelho da paz. Ele é um embaixador de Deus. Levando uma mensagem de reconciliação entre os homens e Deus. Rogando aos homens para que se reconciliem com Deus. Segundo as Coríntios 5, 18 a 20. O pacificador é aquele que ama os seus inimigos. Abençoa aqueles que lhe maldizem. E ora por aqueles que lhe perseguem. Mateus 5, verso 45. Esse é o pacificador. Você é pacificador? Pacificadora? Felizes os pacificadores. Em Marcos 9, 50, Jesus diz, Tende o paz uns com os outros. Paulo em Romanos 12, 18 diz, Se possível, quando depender de vós, Tende o paz com todos os homens. Quando depender de vós. E se não depender de você, Aí é problema dele com Deus. Mas no que diz respeito a você, Tenha paz com todos. Ao servo de Deus não convém contender. Mas ser manso, humilde. Essa é a orientação da palavra de Deus. Como promover a paz? Anunciando o evangelho. Quando você leva ao homem o evangelho da paz, Você está sendo embaixador do céu na promoção da paz. Quando o homem se reconcilia com Deus, Sabe o que acontece? Ele abandona o ódio, a vingança, a amargura no coração. É preciso se reconciliar com Deus. Jesus Cristo veio e efetuou a paz entre Deus e os homens. Como promover a paz? Perdoando aqueles que nos têm ofendido. Quem foi a pessoa que ofendeu você? Qual o nome dessa pessoa? O que foi que essa pessoa fez para você? O que foi que essa pessoa disse para magoar tanto você? Perdoe. Esqueça. O perdão é raro. É caro. O perdão é para quem já foi perdoado. Perdoa os nossos pecados, assim como nós também? Assim como nós também? Perdoamos. Perdoar, sofrer a consequência e deixar o outro livre. Que siga o seu caminho e não procurar a vingança. Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, diz a palavra de Deus. Sem perseguições. O ódio produz mais ódio. Guerra produz mais guerra. Se o pecado que Deus mais abomina, meus irmãos, é espalhar contendas, apagar contendas deve ser a atitude com a qual Deus mais se alegra. Não é verdade? Eu vou apagar essa contenda. Eu não vou deixar essa contenda seguir em frente. Mas tem gente que gosta de botar lenha na fogueira, não é? Ou assoprar a brasa. Vamos esquentar mais isso. Longe de nós tal coisa. Porque a palavra de Deus fala de galardão dos pacificadores. Jesus afirma que os pacificadores serão chamados filhos. Filhos de quem? Filhos de Deus. Os pacificadores são filhos do Deus vivo. Há pessoas que são exaltadas neste mundo. Ó o príncipe tal. Ó o filho do rei e o filho da rainha. Você vê que esses filhos de rei e de rainha falam escândalos aí no mundão? Mas você é filho do Deus vivo. Não existe honra maior. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Sabe o que os judeus disseram para Jesus? Nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz em João 8, 40, para eles, dizendo assim, Vós tendes por pai ao diabo, porque vocês fazem a obra do vosso pai. Eles eram filhos de quem? Do diabo. Há pessoas que hoje se dizem filhos de Deus, mas praticam as obras do diabo. Não é estranho isso? Se eu sou filho de Deus, eu devo ter atitudes que demonstrem que eu sou filho de Deus. Você pode provar com a sua vida, com as suas atitudes, que você é filho, que você é filha de Deus? As pessoas percebem que você é filho de Deus ou não? Ali vai um filho de Deus. Ali vai uma filha de Deus. A palavra de Deus diz que somos a menina dos olhos de Deus. Isso é muito lindo. A pupila é a parte mais sensível do nosso corpo. É a mais frágil, a que nós protegemos, porque se ferir a menina dos olhos, ela causa problemas, não é verdade? A Bíblia diz que o filho de Deus é como a menina dos seus olhos. Então, se você tocar em qualquer um dos filhos de Deus, você está enfiando o dedo nos olhos de Deus. Isso é muito sério. Não se pode mexer com quem é membro da família de Deus, pois nós estamos ligados ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos membros do seu corpo espiritual, que é a igreja. Somos ovelha do seu rebanho. Somos pedras vivas da sua casa espiritual. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é bênção na nossa vida. A Bíblia diz que um dia nós nos assentaremos com Jesus no seu trono. Você sabia disso? Isso está em Apocalipse capítulo 3, verso 21. Jesus diz assim, Ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Que maravilha, hein? Eu acho que será como aquela criança que salta no colo do Pai. Nós nos assentaremos no trono com Jesus. Ao que vencer, diz Jesus. A bênção de ser filho. Mas ser filho implica também muitas responsabilidades. Quem aqui é filho? Quem aqui é filha? Você já magoou seu pai alguma vez, a sua mãe? Já, não é? Quando o filho ofende o pai, o filho sofre. E até mesmo chora, não é? Lembra-se de Pedro? Pedro negou Jesus por três vezes. E quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras que Cristo lhe dissera. Antes que o galo cante, três vezes me negarás. E quando o galo cantou, Pedro chorou copiosamente. Clemente de Alexandria disse que Todas as vezes que Pedro ouvia um galo cantar, ele chorava profundamente. Ele não podia ouvir galo cantar, que ele começava a chorar. De tristeza, lembrando-se das palavras de Jesus. Somos filhos quando agimos de forma semelhante ao nosso Pai Celeste. Sentimos prazer de estar na presença de Deus. Onde Deus está é maravilhoso, não é? Onde Deus está, aí é céu. Que alegria estar na presença de Deus. Não existe melhor lugar para estar do que na presença de Deus. Como é gostoso estar na presença de Deus. Na presença de Deus há delícias perpetuamente. Refletimos o caráter do Deus da paz. Buscando paz. Promovendo a paz. Sendo embaixador da paz. Anunciando o evangelho da paz. Levando união. Sendo um construtor de pontes. E não abridor de abismos. Há pessoas que estão caminhando a passos largos. Porque outra pessoa abriu um abismo de abaixo dos seus pés. Seja construtor de pontes e não abridor de abismos. Leve mensagens de salvação, de perdão. O evangelho da paz. Você tem paz no coração? Você tem promovido a paz? Você é um pacificador? Pacificador? Ou tem semeado ódio com tendas entre as pessoas? Se isso tem acontecido na sua vida. Eu quero rogar a você que em nome de Jesus. Você se reconcilie com Deus hoje. Que você se arrependa diante do Senhor. E desista desse caminho. Porque esse é o caminho da perdição. Esse é o caminho que leva para o fundo do poço. A Bíblia diz no Salmo 34, 14. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. E isso implica no acerto da vida diante de Deus. Vou acertar a minha vida diante de Deus hoje. Agora. Só pode promover a paz quem confia em Jesus como Senhor e Salvador. Só pode desfrutar dessa paz quem já se rendeu totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Como Senhor e Salvador pessoal. Eu gosto. Eu não sei cantar. Não tenho uma voz boa para cantar. Mas eu gosto da letra que compôs aquele autor sacro. Você pode ter a casa repleta de amigos. Paredes e pisos cobertos de bens. Ter um carro de último tipo. E andar com fome der na cabeça. Mas você nunca terá a paz que existe lá dentro. Que não existe para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. É Cristo na vida. Ele é o príncipe da paz. Que Deus te abençoe. Para que hoje você desfrute dessa paz de Cristo. E promova a paz nesse mundo que está em guerra. Para a glória de Deus. Amém. 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 Amém.